E aí melhores, caçada gamer, vamos lá! Fala meus amigos, tudo jóia? Bom, como eu falo pra vocês, eu moro num lugar muito distante que pra gente ir lá pra cidade a gente precisa de canoa, cipó, balsa e tudo mais o pessoal não acredita né, já saí aqui da canoa, agora vou pegar o cipó depois tem mais dois ônibus e um trem e dois metrô e vamos chegar lá no destino da caçada gamer hoje hein hoje eu vou lá na parada inglesa, olha que extremo né saí de Itacoaxetuba pra parada inglesa e a gente vai buscar mais um lote de videogames então me acompanha aí nessa aventura, aventura gamer zoeira gente, essa mata aqui que vocês estão vendo não é Itacoa, tá? aqui eu tô no parque do Tietê, a gente antes de ir lá no destino da caçada eu parei aqui um pouquinho pra poder andar aqui com a minha namorada, a gente conhecer e cara, é mó legal, olha que legal essa trilha aqui ó a gente já tá aqui já faz uns 25 minutos andando e não conseguimos dar a volta no parque inteiro ainda, bem legal próxima vez que a gente vir aqui, a gente vai vir preparado passar um dia, trazer rede, torta, comidas, comidinhas gostosas gamers e tudo mais, vai ser bem legal quando a gente chegar no final dessa caminhada aqui vou pegar o carro e já vou partir direto aí pra casa do rapaz lá porque ele podia atender às 6 horas da tarde e a gente saiu de casa, eram umas 3, por aí ia chegar muito cedo, então pra a gente matar o tempo a gente veio pra cá pra poder andar um pouquinho, conhecer, distrair um pouco a cabeça olha gente, tem um trenzinho aqui ó que legal se eu não me engano é 17 pontos pra andar nesse trenzinho aí acho que ele deve levar a gente pra passear aí no parque todinho eita, todo mundo contente no passeio gamer olha, trenzão danado é trem grande, senhor aí pessoal, olha os bichinhos que aparecem aqui ó tem bastante desses bichinhos aqui ó eu vou enganar ele com essa folhinha vamos ver se ele é bobinho tome tome aí é pra tu tome rapaz não sei qual que é o nome desse bichinho aí depois vocês põem nos comentários se eles são mais inteligentes que eu tome, é pra você ó eu sei o que você quer toma isso tá ligeiro hein gente, esse daqui eu acho que é uma presa fácil, esse daqui tá gordinho esse daqui qualquer coisa vai enganar ele, quer ver ó pegar isso aqui ó tome bichinho, tome não falei ó não falei qualquer coisa enganar ele ó gente, olha como é infestado desses bichinhos aqui ó eles não tem predador natural aqui todo mundo alimenta eles aí cresce de monte né uns pequenininhos aí ó que bichinho bonitinho hein rapaz aí ó aqui é a família a mãe os irmãozinhos olha o tanto ali ó que legal agora vamos pegar a estrada em direção aí ao nosso destino tá eu to indo reto aqui saindo do parque ecológico ali na frente tem um negócio do Corinthians cara, acho que é o centro de treinamento deles vou fazer uma pequena filmagem aí pra quem é corinthiano vai gostar hein aí rapaziada o negócio do Corinthians aí ó nem sei o que que é isso cara doutor Joaquim grava faça um retorno e depois vire à direita na rodovia parque faça um retorno e depois vire à direita na rodovia parque o GPS não é corinthiano não mano deixa eu tirar foto aqui pelo menos o GPS o cara tem quer ser muito sem noção pra ir de verde tirar foto no CT do Corinthians ah gente, isso aqui ó é o centro de treinamento do Corinthians aí é o doutor Joaquim grava aqui que os caras treinam né que legal hein do lado do parque ecológico agora chega de parada destino caçada game a próxima parada e a definitiva vamos lá gente, vamos lá eu já perdi tempo demais fala aí meus amigos estou eu aqui depois de dias que essa caçada aí aconteceu vim mostrar pra vocês aqui o resultado dela tá o que eu peguei é tudo aqui vai pra venda tá bom gente nada aqui vai ficar pra minha coleção eu peguei justamente pra fazer negócio tá bom então tem algumas coisas aqui ó difíceis tá e rara de se ver que a gente vai aprender hoje beleza ó vamos começar aqui pelo primeiro Mega Brasil peguei ó esse Mega Brasil na caixa esse aqui ele tá lacrado gente esse aqui é um clonezinho aí do do Mega Drive né mas ele é mais parecido com o Genesis 3 né tá aí ó ele é bem parecido é um clone esse aqui ele é muito bom ele é destravado de região porque eu coloquei ali ó um jogo japonês e um americano os dois funcionaram de boa esse aqui ele tá lacrado e qual que é o conteúdo da embalagem desse item aqui ó vai aí o console dois controles os cabos e a fonte que é bivolt tá bom então ó deixa aí nos comentários se vocês querem um vídeo aí mais detalhado desse item eu tomei a liberdade aqui ó de pegar um que tá que tá aberto só pra gente ver aí ó aí ó vai com dois controles a fonte bivolt tá aqui o danado ó aí ó e vai com o manual tá esse aqui saiu lá nos meados do começo dos anos 2000 tá e ele teve uma participação muito tímida aí no mercado então muita gente não conhece esse item é um item até até um pouco raro aí de se ver né e eu tomei a liberdade de deixar aqui um já instalado pra gente já dar uma olhada aí ver o funcionamento dele aqui rapidinho né tá aqui ó eu coloquei o cabo AV e o cabo de força aqui já instalados ele não tem jogos na memória tá bom esse jogo aqui ele é um jogo japonês que ele só funciona no Mega Drive japonês ou naqueles Mega Drive desbloqueado de região né inclusive esse item aqui ele está pra venda também tá gente se vocês quiserem joguinho assim ó ele é 4 em 1 tá por 25 reais e olha lá ó já pegou de primeira já você pode escolher aqui ó ó Streets of Rage né e funciona de boa cara que clonezinho simpático aí ó Mega Brasil 3 deixando de lado aqui o Mega Brasil olha outra coisa que também difícil de se ver hein esses bonequinhos aqui ó eles medem 5.5 centímetros e são bonequinhos originais cara de 1992 aqui atrás aqui que não dá pra vocês verem mas está escrito Midway era distribuída aí pela Tectoy né ó e traz aqui o elenco do Mortal Kombat 1 cara olha que legal né tem todo o elenco aí menos o Shang Tsung vai entender por que né mas muito louco ó item colecionável que também vai estar disponível aí pra venda beleza esses daqui são os cartuchinhos aqueles que vocês já estão cansados de ver aí nas lives eu peguei mais cartuchinhos deles então se vocês quiserem ver o vídeo aí ó desses cartuchinhos vou deixar na descrição aí o vídeo onde eu mostro um por um tá são todos paralelos beleza tem bastante cartuchinho bom aqui mas vamos para o original né para os originais aí que é o que a galera gosta de ver né vamos lá ó International Superstar Soccer tem alguma coisinha ou outra aqui que está misturada de outra caçada tá que essa daqui é de outra caçada ó veio aí Perfect Dark Star Fox isso aqui também é de outra caçada Mortal Kombat Sub-Zero Hi-Man Mario Kart japonês lembrando gente que tudo isso aqui vai estar para venda e vai estar aí na descrição no primeiro comentário não descrição não desculpa no primeiro comentário fixado desse vídeo tá a lista com tudo que eu tenho disponível para venda e os preços tá então é o Didi Kung Racing Winback Mystical Ninja Banjo Kazooie 007 Star Fox japonês Mario Party Banjo Kazooie Pokémon Stadium 1 Digi Kung Racing Banjo Kazooie esse aqui eu esqueci o nome dele cara não lembro agora Banjo Toy outra Mario Kart e duas Zeldas Majora's Mask tá essa daqui ela está bem colada é porque esse cartucho ele foi fabricado cara não sei mano mas ele é muito frágil é difícil você encontrar uma inteirinha tá vendo ó geralmente os cartuchos eles são assim ó quebradinhos com detalhes do Zelda Majora's Mask acho que o material era bem inferior aos demais materiais né das outras fitas Pokémon Stadium 2 aí que fitão bonito né outra Mario Kart e mais uma Pokémon Stadium 2 tá agora aqui partindo para as fitas de Super Nintendo X-Men Mogli F-Zero Super Metroid essa daqui já está separada aí para o meu amigo André tá meu amigo André aí eu acho que ele mora no Acre ou é no Amazonas cara um salve aí André valeu aí Encantado Prehistoric Man Contra 3 essa daqui eu não lembro se alguém estava afim dela International Super Star Soccer Deluxe Super Mario Kart Mogli Super Star Wars Donkey Kong 3 temos duas Pinóquio Mortal Kombat 2 Prehistoric Man tem mais duas aqui Zelda Donkey Kong 2 Yoshi Island Mario Kart mais uma X-Men Stun Race Killer Instinct a fita preta aí famosa Mario Kart Super Mario of Stars Spider-Man Mario Kart mais uma International Super Star Soccer Deluxe outra Pinóquio outra Killer Instinct Donkey Kong 2 F-Zero F-Zero Edição Million Seller e SimCity então gente esses daí foram os itens tá se vocês tem interesse aí em pegar alguma coisa os links pra contato estão na descrição tá bom e também o preço de cada coisa aí também beleza então tá aí o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês quiserem um vídeo mais detalhado do Mega Brasil 3 peçam aí nos comentários dependendo da quantidade das pessoas que pedirem a gente faz aí um vídeozinho mais detalhado dele beleza deixe seu like aí deixe sua inscrição e a gente se vê nos próximos vídeos falou galera